Olá pessoal, quem fala é André Zenob. Trabalho com audiovisual há mais de 14 anos. Nesse canal vou compartilhar um pouco do que sei e experiências. Se inscreva, ative as notificações. Essas imagens foram gravadas com a Blackmagic Pocket 4K, em ProRes. Esse disco estava ensolarado, o que é bom para notar como ela segura as diferenças entre os tons claros e escuros, meia tantos nuances nesse jardim bonito que é o Inhotim. E foi utilizada uma lente bem barata, que é a 12mm e 32mm, que é da Lumix. É uma lente escura, mas entrega muito. E é até boa para esse tipo de coisa que a gente acompanha as pessoas ao vivo e não pode desfocar, ficar sem foco, uma vez que é uma câmera de foco manual, né? Essa lente não tem anel de foco, mas o foco pode ser operado pela rodinha do Crane S2, usando a porta USB-C. Para quem for gravar em RAW, você acaba perdendo essa porta. Mas foi o que eu fiz. Eu estava gravando em ProRes, o mesmo eu não posso dizer da Pocket 6K, porque a operação de foco pela rodinha do gimbal, aquelas lentes Canon, não funciona bem. Fica muito sensível e é facílimo de errar. E na 6K aí a gente tem que colocar mesmo a engrenagem e usar o motorzinho para a lente. Aí só a cunha de curiosidade mesmo. O Crane S2 é um gimbal muito bom de utilizar e, para falar a verdade, um dos poucos funcionou bem com a Pocket 4K, que é uma câmera meio grande e desengonçada. Nesse vídeo aí não tem estabilização na posse. O LUT utilizado para colorir foi o Kino LUT e eu vou colocar o link na descrição. E aí, comenta o que achou do teste, se inscreve, segue o canal. Pretendo cada vez colocar mais conteúdo aqui. Hoje é um conteúdo bem simples com coisa que eu já tenho, mas tendo retorno eu vou produzindo mais coisa. Obrigado aí. E aí E aí E aí Tchau.